Foi muito legal porque tem umas fotos que não dá pra gente mostrar que são secretas, mas a gente comprou o Martin Scobari que é o nosso conselheiro da GA, ele é um cara super alegre energia lá em cima e muito brincalhão e aí a gente tava lá na festa e ele teve a ideia de mandar ir numa lojinha de criança e comprar um monte de unicórnio inclusive os chifres todo mundo vestiu o chifrinho e o ursinho do unicórnio e aí ele chegou o unicórnio de presente e eu disse esse aqui eu vou levar pra Sarah porque eu disse pra ela que eu ia participar de uma competição nós estávamos em 2018 ela tinha 7 anos eu disse pra ela que eu ia participar de uma competição, que eu ia ficar muito tempo fora de casa e que se eu vencesse eu podia trazer um presente pra ela aí depois eu conectei e disse, poxa, eu vou levar o unicórnio pra ela e aí levei pra ela de volta quando a gente chegou aqui em Fortaleza entreguei pra ela o presente que foi a vitória da competição ainda hoje ela não entende não mas ela guarda o unicórnio com carinho e aí Ha, ha, ha.